oi olá olá a gente inaugurou o café maria flor que tem lá no branco brasmix agora tem aqui no smart shopping também salgados deliciosos cafezinho tudo bom e do melhor tem um espaço aqui com mesinha e hoje eu vou mostrar pra vocês essa loja aqui com biquínis que faz correio entregue em ônibus smart shopping me sigam no instagram gente vou deixar meu instagram na descrição do vídeo que é sany machado underline collection é o instagram novo porque o outro fui hackeada e sigam também o instagram do smart shopping que eu que estou fazendo o instagram do smart shopping marcaram os telefones? marcaram né? tira print, marquem eu que estou fazendo o instagram do smart shopping eu posto aqui posto lá fotos nos stories ui de todas as lojas vocês vão ficar conhecendo todas as lojas tem aqui no smart olha esta loja que inaugurou faz pouco tempo com esses maiôs biquínis lindos biquínis lindos aqui ainda tem box para alugar para quem tiver interessado vou deixar o telefone do administrador na descrição do vídeo tá? gente olha os modelos dos biquínis que tem nessa loja olha os modelinhos qual que é o tamanho que vocês trabalham? do p aos 60 mas os 60 não é todos os modelos não né? só no plus esse daí é do p esses que estão aqui exposto? esse sem bojo eu tenho ele pmg são os da promoção de 10 reais 10 reais aquele aquele... nossa 10 reais gente e o segundo tá quanto? o segundo tá 25 25 o rosa aí depois o do crop de calcinha preta até o de saia tá 40 reais no atacado 40 reais pmg e o g de vocês vai ficar com a numeração? 42, 44? 42, tá aí tem o todo estampado aquele rosinha todo estampado até o último lá 35 no atacado e os maiôs? maiô a partir de 25 aquele cheio de alcinha lá o último tá 40 no atacado 40 no atacado aquele de tucano e o rosa pinto tá 25 tá o verde tá 35 e o de... o laranja com firinha de lado tá 40 no atacado e aqueles da arara todos são 25 e aqueles da arara todos são 25 e aqueles da arara todos são 25 não, só então não... o gel só, precisa só 15 os outros já terminei o biquíni bluz 10 reais e olha as cores... e quanto dá o plus, moça? A partir de 30 O plus Obrigada, viu? Por nada Lindos, né, gente? Então, beijos, até o próximo